Fala galera, sou o Viana, certo? Fui convidado aqui pelos meus amigos para participar da Rede Cooking e no prato de hoje eu vou fazer um macarrão com camarão que a galera lá, quando eu posto fazendo, a galera curte, fala bastante, comenta então fui convidado hoje para fazer esse prato muito aclamado nas redes Camarão que dorme, a onda leva Hoje é o dia da caça Amanhã do caçador e campeão Então os ingredientes que a gente vai utilizar na receita vão ser macarrão, certo? Pode ser qualquer macarrão, eu escolhi o espaguete Queijo ralado, um pouco de sal Nosso digníssimo camarão que eu deixei marinando aí no shoyu, sal e ervas finas E ervas finas Manteiga E azeite Partiu? A gente vai começar cozinhando o macarrão, certo? Peguei essa quantidade aqui, não tem uma quantidade certa, é muito o que eu acho que vai precisar Vou jogar um pouquinho de azeite Não tem um tempo certo de cozimento do macarrão, eu vou provando Vendo se ele está al dente, se ele está cru E é isso Quando o macarrão já estiver cozinhando um tempinho Joga um salzinho a gosto, certo? Então agora eu vou provar aqui pra ver se ele está já do jeitinho que eu gosto Não, então tá bom, tá bom Tá muito bom, tá gostoso Então... Então o macarrão está no ponto, agora eu vou escorrer ele e já volto pra mostrar pra vocês Então, coloquei a frigideira aqui que a gente vai fritar o camarão no fogo Estou esperando ela dar uma esquentadinha Vou jogar uma manteiguinha Também não tem uma quantidade específica, você pode jogar pouco ou muito se você gosta de manteiga Pra gente fritar o camarão Então, o grande macete do camarão É você ir colocando ele aos poucos pra não ficar a frigideira muito aguada Porque ele solta bastante água Então a gente vai colocando aos poucos Esse camarão que eu comprei pra fazer a receita hoje, ele já vem cozido Então é só dar uma selada mesmo, senão ele vai ficar muito borrachudo Então aí eu vou fritando aos poucos, certo? E aí ele vai ficando pronto, eu vou reservando ele aqui Porque ainda não acabou, né? Falta ainda o xablau Eu gosto de comer o macarrão, gosto de comer aquele farfale, sabe? A gravatinha Mas aí eu falei, pô, eu vou levar o espaguete que fica mais bonito No prato E aí com farfale é tipo assim, um farfale, um camarão Eu gosto de comer assim Terminei a última leva aqui de camarão Vou voltar esse daqui pra cá, certo? Vou jogar um pouquinho desse tempero aqui que é a magia Diminui o fogo um pouquinho Pô, apaguei o fogo de novo Jogou aqui Nosso amigo macarrão volta Deixa eu fazer isso aqui Tô misturando aqui agora, certo? Vai pegar... o macarrão vai pegar no molho Um pouquinho Essa panela aqui não era a melhor de todas Dá uma macetinha aqui, ó, dá uma raspada na panela Certo? Pra sair aquela... Aquele gosto, né? O que dá o gosto é a raspadinha na panela aqui Que tá todo o gosto aqui na frigideira Acho que é isso Então a gente pode empratar Não, você misturou Você viu que o macarrão já tá com... ele pega uma corzinha do molho Vamos botar assim, certo? Então você já pode tirar e empratar Que agora aqui, né? Só pegar o macarrão Você vai ter uns camarões No meio desse macarrão aqui Mas aí você pode também vir aqui Certo? E dar uma pescada E aí agora, rapaziada É só desfrutar E provar esse... E aí 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 E aí